Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema intrigante, a nova moeda apoiada pelo ouro que o Zimbábue anunciou recentemente. Esta é uma estratégia que o país está adotando para tentar contornar a crise econômica que vem assolando a nação há mais de 20 anos. Vamos entender essa situação e como ela impacta a economia do Zimbábue. Para contextualizar, o Zimbábue enfrentou uma hiperinflação devastadora nas últimas décadas. Em meio a essa crise, o governo chegou a imprimir uma nota de 100 bilhões de dólares do Zimbábue devido à extrema desvalorização da moeda local. Em resposta à hiperinflação, a população começou a adotar o dólar americano e outras moedas estrangeiras para realizar transações do dia a dia. Essa preferência por moedas estáveis reflete a profunda falta de confiança na moeda nacional. O governo do Zimbábue enfrentou grandes desafios na tentativa de estabilizar a economia do país nos últimos anos. Em 2019, as autoridades tentaram introduzir o dólar do Zimbábue como moeda oficial, mas essa medida não teve o efeito desejado. A inflação continuou elevada, atingindo um pico de 785% em 2020, e em abril de 2024 ainda estava em 55%. Esses índices de inflação tão altos trouxeram sérios problemas à população, incluindo o aumento nos preços de bens essenciais e uma significativa perda do poder de compra. A incerteza econômica e a inflação excessiva resultaram em uma situação desafiadora para os zimbabuanos. Diante dessa crise, o governo começou a buscar alternativas para estabilizar a economia e restaurar a confiança na moeda local. Uma das soluções propostas foi o lançamento de uma nova moeda apoiada pelo ouro. As autoridades acreditam que essa medida pode proporcionar estabilidade à economia do Zimbábue, uma vez que a base em ouro conferiria mais solidez à moeda. Ao vincular a nova moeda ao ouro, o governo espera manter uma maior estabilidade na taxa de câmbio e combater a hiperinflação. Essa abordagem pode atrair investidores e restaurar a confiança no sistema financeiro do país. Contudo, a implementação dessa medida exigirá uma gestão econômica cuidadosa e transparente para garantir sua eficácia. Em resumo, o Zimbábue enfrenta um momento crucial em sua história econômica. A introdução de uma nova moeda apoiada pelo ouro pode ser um passo positivo para superar os desafios econômicos persistentes e iniciar uma trajetória de recuperação e crescimento para o país. A introdução de uma nova moeda apoiada pelo ouro no Zimbábue representa uma estratégia inovadora para enfrentar a persistente crise econômica do país. O conceito fundamental por trás dessa nova moeda é vincular cada unidade a uma quantidade específica de ouro, criando assim uma base sólida para a moeda e proporcionando estabilidade econômica. O ouro é amplamente reconhecido como uma reserva de valor confiável, especialmente durante períodos de incerteza e crise econômica. Ao utilizar o ouro como lastro para a nova moeda, o governo do Zimbábue espera estabelecer uma confiança maior entre a população e os investidores. Essa confiança é crucial para restaurar a credibilidade do sistema financeiro do país. Além de vincular a moeda ao ouro, o plano cambial do Zimbábue também inclui outras medidas importantes. O governo pretende descontinuar atividades fiscais que prejudicavam a economia, como práticas que geravam déficits excessivos e instabilidade. A intenção é alinhar as taxas de juros com taxas reais positivas para promover o crescimento sustentável e o controle da inflação. Outra parte do plano envolve ancorar uma parte da moeda em moedas estrangeiras estáveis, como o franco suíço. Essa medida tem o objetivo de diversificar a base de respaldo da moeda local e fornecer uma camada adicional de estabilidade e segurança. Em suma, a nova moeda apoiada pelo ouro e as medidas cambiais associadas demonstram uma abordagem ousada do governo do Zimbábue para estabilizar a economia e promover o crescimento sustentável. No entanto, a eficácia dessas medidas dependerá da implementação cuidadosa e da manutenção de políticas econômicas sólidas para garantir sua longevidade e sucesso. Se a estratégia de introduzir uma nova moeda apoiada pelo ouro for bem-sucedida, o Zimbábue poderá finalmente superar a longa crise econômica que vem enfrentando. A estabilização da moeda teria o potencial de impulsionar investimentos internos e externos, fortalecendo a economia e promovendo o desenvolvimento do país. Essa melhora na situação econômica pode, por sua vez, contribuir para elevar a qualidade de vida da população zimbabuense. No entanto, a implementação desse plano é desafiadora e requer uma abordagem meticulosa. O governo precisará adotar uma gestão econômica rigorosa e transparente para garantir a confiança no novo sistema monetário. A falta de confiança poderia comprometer a eficácia da estratégia e agravar ainda mais a situação econômica. A transição para a nova moeda também apresentará desafios logísticos significativos. Será necessário garantir que haja reservas adequadas de ouro para lastrear a moeda, mantendo assim sua estabilidade e credibilidade. Além disso, o governo precisará estabelecer um sistema seguro e eficiente para a circulação da nova moeda e seu uso pela população. Superar esses desafios requer uma abordagem planejada e coordenada, além de uma comunicação clara com a população e os investidores. Se o governo conseguir lidar com essas questões com sucesso, o Zimbábue poderá abrir um novo capítulo de estabilidade econômica e crescimento sustentável. Isso poderá marcar um ponto de virada na história econômica do país e criar um ambiente mais favorável para o progresso e a prosperidade. Em resumo, a nova moeda apoiada pelo ouro é uma tentativa ousada do governo do Zimbábue para lidar com a crise econômica persistente. Se for bem-sucedida, essa estratégia pode trazer uma nova era de estabilidade para a economia do país. No entanto, ainda é cedo para prever o sucesso do plano. É preciso acompanhar os desdobramentos dessa política econômica nos próximos meses e anos para avaliar seu impacto real. O Zimbábue enfrentou muitos desafios econômicos ao longo dos anos, mas essa nova estratégia pode ser o primeiro passo em direção a um futuro mais estável e próspero. O que vocês acham dessa nova moeda apoiada pelo ouro? Será que ela vai ajudar a resolver a crise econômica no Zimbábue? Deixe sua opinião nos comentários e fique ligado no nosso canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho